1, 2, 3, 4 copos de abril Todos de uma vez pra acabar Quero ver essa mágoa não vazar Quero ver a tristeza fundo do copo se afogar Mas pode ficar sossegado Tudo que eu tô bebendo eu tô vagando Toca aí o João Mineiro e Marciano Tô sofrendo mas tá passando Mas pode ficar sossegado Eu não sou daquele tipo inconveniente Minha história é tão comum igual de tanta gente Ainda ontem chorei de saudade Quantas noites e quantas garrafas preciso beber Pra tirar do meu peito essa mágoa pra te esquecer Mas pode ficar sossegado Tudo que eu tô bebendo eu tô vagando Toca aí o João Mineiro e Marciano Tô sofrendo mas tá passando Mas pode ficar sossegado Tudo que eu tô bebendo eu tô vagando Tudo que eu tô bebendo eu tô vagando Toca aí o João Mineiro e Marciano Tô sofrendo mas tá passando Mas pode ficar sossegado Eu não sou daquele tipo inconveniente Minha história é tão comum igual de tanta gente Ainda ontem chorei de saudade Quantas noites e quantas garrafas preciso beber Pra tirar do meu peito essa mágoa pra te esquecer Que eu tô bebendo eu tô vagando E aí o João Mineiro e Marciano 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 E aí o João Mineiro e Marciano